Olá, eu sou o Flang e hoje iremos jogar DANDACE. Esse daqui é um jogo brasileiro que ainda não lançou ainda, mas, mano, ele parece muito legal. Então, vambora? Vambora, ó. Lembrando, hoje tem lá a 6 da tarde. Então, vambora. Calma aí. Coloca a tela. Ó, tá até na versão... Opa, eu tô lá em cima da versão aqui, ó. Ai. Versão 0.055. Então, vambora. Vambora. Calma aí. Opa. Ah, aqui. Start a new run. Calma aí, deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto, aqui pra vocês não tá alto, mas pra mim tá meio baixo aqui no fone, sabe? Vambora. Esse daqui é um rugelike e... Mano, ele parece ser bem divertido, ó. Eu sou o Dandy. Eu não sei se eu sou o Dandy. Bem, bem. Bem, bem, bem. Se não é o Dandy e esse. O melhor mágico de todos os tempos. Lê, 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 degre... É... O olho... O ilusionista do olho verde finalmente... Pegou todos os seus truques. Quem iria imaginar que ele iria criar esse lugar somente pra te derrotar? Mas não tenha medo. Quando... Ah, mas não tenha medo. Quando ele puxou você pra dentro desse espelho, todas as suas cartas mágicas vieram com você. Use elas com sabedoria. E boa sorte. Hum. Calma aí. Uh, carta mágica. Ah, dash. Caramba, que da hora, mano. Que da... Mano. Você vai pegando as cartas. As cartas são os ataques, Hélio. Que da hora, ó. O cooldown 1,5. Mano, que da hora, velho. Calma aí. Como é que eu faço pra pegar? É o RB? Qual que é o RB no controle? Ah, aqui. Ó. O A, o X e o triângulo. É o A, o dash, maginha e... Ah, ó. Caralho, que da hora, mano. Pô, curti. Curti. Curti de verdade, velho. Mano, que da hora, velho. Mano, na moral, que da hora. Mano, eu gostei. Eu gostei mesmo. Nossa, de verdade, cara. De verdade. Curti o estilo, velho. Curti o estilo, mano. E esse bagulho das cartas é muito da hora. Por quê? Porque, mano. Com as cartas, você abre muito espaço pra você ter outras coisas, sabe? Tipo, é que nem os itens do Isaac. Só que você imagina que as cartas são mais legais. Por quê? Porque, mano, você tem quatro slots de cartas. Como você tem quatro slots de cartas, você... Opa. Como você tem quatro slots de cartas, é muito mais... Tipo, é muito... É... Mano, você pode ter um ataque... Opa. Você pode ter um ataque que você... Opa. Você... Você muda totalmente a mecânica do jogo, velho. Então, mano, é muito da hora esse tipo de coisa. Eu tô na frente de alguma coisa? Eu tô na frente do dinheiro e do bagulho de vidrinho. Fazer o seguinte. Como... Como ele é o mágico... Eu também sou o mágico. Vai brincando. Aqui, ó. Levitar, levitar. Pronto. Pronto. Já não vou ficar na frente de nada. Mas, mano, eu curti. Ai, bosta. Cara, tem... Tem bagulho... Tem vida ali, ali atrás. Certo. Ah, daqui a pouco eu dropa a vida. Pronto. O bom que isso daí dá um stunzinho, cara. Esses coelhinhos, eles não dash. Ó, teleporta. Ah, tem um cupcake aqui, mano. Deixa eu pegar. Pronto, garoto. Mano, esse set inicial é bom. Ô, rapaz. Toma stun. Toma. Sua de não. Isso. Mata um por um. Pronto. Nossa, velho! Eu não sei o que que é isso, velho. Ô... Ô, caramba. Barragem de chute. Olha, olha. Ah. O terceiro, ele sai explosivão, mano. O que... Como que eu faço pra dar upgrade nas cartas? Ah... Tá ótimo. Vambora. Mano, agora tem um ataquezinho mais rápido do que esse daqui. É esse ataquezinho mais rápido. Vamos lá. Opa. Ô. Caramba, velho. Ficou mais fácil. Ô, caramba. Esse ataque me pegou de surpresa. Esse ataque me pegou de surpresa mesmo, bicho. De verdade. Mas tá ótimo. Não morrer, tá bom. Tem uma chave. Será que eu posso abrir? Eu acho que eu não. Eu tenho que pegar a Blue Key. Legal. Essa estrela aí é bonita, cara. Opa. Opa. O esquema é você sempre manter a distância, cara. Porque com a distância... Nossa, mano. Com a distância... Ó, eu percebi que esse dash, você não passa através das balas. Tipo, no Gungeon, sabe? Então, tem que tomar cuidado com isso. Ó. Isso. Eu tô usando ele puramente pra... Nossa, velho. Eu tenho que ser um pouquinho mais rápido com isso. Na moral. É um upgrade. É uma carta de upgrade. É uma carta de upgrade. Eu dou uma muquetona, velho. Que da hora. Que da hora, mano. Ô, bosta. Ô, mano. Eu preciso me curar. Ô, caramba. Nossa. Calma. Segurei... Segurei a emoção, velho. Ô. Segurei... Mano. Eu vou me curar, velho. Eu vou me curar mesmo. Eu vou me curar mesmo. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Tem cupcake aqui. Vamos pegar uns cupcakezinhos, né? Nossa, mano. Mano. Cara. É? Então. Mano, do nada eu comecei a apanhar desse jeito, rapaz. Aí, bora, bicho. Pronto. Foi pouca vida, cara. Foi pouca vida. Não vou mentir, não. Mas. Tá. É o suficiente pra gente continuar a nossa jornada mágica. Do Dendy. Do Dendy. Eu quero, pelo menos, chegar no primeiro boss, cara. Não quero morrer agora, não. Não quero morrer de verdade, cara. Certo? Imagina. Blim, blim, blim. E o que que faz esse gold? O que que faz o gold e o pergaminho? Fragmento. Tem como você carregar o terceiro hit já? Ou. Eu desvia aí. Ai, caramba. Ó. Porque se tiver, ó. Opa, nossa. Tem como você carregar o terceiro hit. Então. É bom. Tipo, é assim, ó. Um, dois. Um, dois. Aí, agora, ó. O terceiro. O terceiro hit sempre sai, sabe? No primeiro hit do combate. Blim, 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 blim. Certo, ó. Uh. Black hole. Caramba. Pick a card. Hold card menu. RB. Tem como eu... Ah, não, ó. No lugar da... Não, eu queria trocar. Calma aí. Tem como eu trocar? Stun the enemy. Mano, eu queria switch equipe. Eu queria trocar, velho. A carta de buraco negro, sabe? A buraco negro, ela seria mais útil do que a outra. Então, eu quero... Ah, aqui, ó. Nossa, mano. Titan Punch. Cara, deixa eu ver aqui. Ó. Titan Punch. É isso? Plumas... Não, mas essa daqui não. Essa daqui não dá, não, mano. Isso. Ah, agora eu entendi, velho, ó. Agora eu peguei uma carta de buraco negro. Só que aí, eu tenho a de... Eu tenho a de... De murrão. Só que, mano, essa daqui é a distância, né, velho? Então, não tem como eu... Não tem como eu falar. Eu vou pegar e vou ficar de boa com isso. Não, agora eu tenho um buraco negro, ó. Oh, meu Deus, velho. Eu preciso ir pra... Oh. Isso. Ah, os bichos ficam vulneráveis. Mano, é porque, tipo... Cara, eu preciso... Ai, ai, eu fiquei numa sinuca de bico ali, velho. Então, eu não podia... Eu não podia ter... Eu não podia enfrentar os inimigos ali, não, mano. Na moral, sabe? Na moralzinha, ali não dava pra enfrentar a galerinha, não, mano. Pronto. Ah, vem pra cá. Cara, sabe o que me lembra essa dimensão do espelho? Me lembra... Me lembra o Diablo 2, cara. Na parte do Summoner. Sabe a parte do Summoner que você... Na parte do Summoner que você... Que você vai atrás do Summoner lá e tem quatro caminhos. Oh, filho da mãe. Buraco Negro. Ah, ó. Mano. Cara, o da hora é que o Buraco Negro é forte, velho. Caramba, o Buraco Negro tem cooldown muito pequeno. Aí, ó. Você dá uma... Ai, cara. Mano. Certo. Você adiciona vulnerabilidade no cara. Sabe? Com o Buraco Negro não. Com a minha carta que eu adicionei na minha magia. Ó. Você adiciona vulnerabilidade, aí o Buraco Negro arregaça. Sabe? É um combo. Cara, eu precisava de um cupcake? Eu precisava de um cupcake. Caramba, mais carta, velho. Que da hora. Vamos lá. Eu quero ver aqui o que essa carta faz. Jump Scare. Fear. Uh. Calma aí. Ace Blinds Forward Scaring Enemies Away. É? Nossa, mas o foda aqui é o... O foda. É de Fear e Yellow. Blue Cards. Critical Fear. Critical. Ah, ó. Eu posso colocar crítico nessa daqui. Critical Fear. Não. Critical Fear, não. Não ficou legal. Fear. É, ó. Adicionei medo. Porque, mano, o outro não é legal. Eu vou dar um teleportezinho. Bunket Hell. Oh, que da hora. Mas eu vou... Oh, tem um Shop. Tem um Shop. Eu preciso me curar, cara. Eu preciso me curar de verdade, cara. Eu tô cagado. Eu tô cagado, ó. Quick Wagon. Oh, que da hora. Dash in. Dash in Dash. Jump Scare. Uh, não. O foda é o Codown, cara. Ace Dash. Swarer. Create a Huge Explosion. Mano, esse daqui é legal. Esse daqui é legal. Esse daqui é legal mesmo, velho. Agora. Shocking. Pá, ó. Esse daqui é legal. E eu vou testar. Haste. Pronto, ó. Vamos lá. Ah, é a mesma coisa. Só que eu dou uma explosãozinha, ó. É a mesma coisa, só que eu dou uma explosãozinha. Red Key. Cara, eu acho que eu não peguei nada, velho. Eu acho que eu não peguei nada, ó. Porque, ó. São só teleportes. Aqui é a saída. Eu não vou conseguir entrar nas duas coisas. E bora... E bora pro bagulho do banquete. O da hora é que... Vambora. Opa. E aí, mina? Bem-vinda, Mestre... Bem-vinda, Mestre Ace. Eu estou feliz de ver que você está vivo e bem. Ah, tá foda de fazer voz de mulher assim. Como a sua assistência, eu... 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 Eu fiz algumas descobertas a respeito desse lugar. Alguns inimigos, quando mortos, podem dropar shards. Que só é os bagulhinhos de espelhinho aqui. Ah... Se você... Oh... Itens... Ela pode desbloquear itens legais. Ah... Ah... Legal. Blueprints. Cara, os upgrades permanentes. É os upgrades permanentes, cara. Caramba, que da hora. Tipote. Opa, ô. Extra card. Ô, extra card. Extra card, garoto. Ah... Choose one prize. Reaches, Mestre Ace. Quando... Ah... Store trinkets. Trinkets. Uh... 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 Eu quero trinket. Guardian... Ah, caramba. É tipo dentro de seus, cara. Ah... Killing Blow. Ace Stakes. Every time. Nossa, isso daqui é difícil, mas é útil. Ah... Ace Stakes. É... Sei lá. Uh... Increase maximum HP. Uh... Nossa, mano. Ah, e tem mais. Esse... Tem que ser... Uh... Nossa, esses dois aqui são meio ruins. Eu acho que o... Eu acho que aumenta a vida, sabe? Ou Guardian Angel. Ah... Olha isso, cara. Eu me curei inteiro. Que gostoso, mano. Que delícia, cara. Vambora. Tá, agora é mapa, hein? Uh... 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 Buraco negro! Oh, buraco negro! Nossa! Caramba! Estou enfrentando a Bela e a Fera! Pronto, morreu. Nossa, os bichos são mais... Ou... Ou... Os bichos são bem mais fortes agora, cara. A minha... É, esse daqui tá dando pouco dano. É, bora, ó. Bora, Dendy! Bora, Dendy! Opa! Toma! Ô, rapaz! Ih! Buraco negro! O bom é que o... Cara, eu acho que eu vou trocar a carta do buraco negro. Na moral, se eu colocar a carta do buraco negro como... Como... Como ela dá crítico, ela dá vulnerabilidade nos inimigos, Vai ser melhor, eu acho. Vai ser melhor mesmo. Calma aí! Vamos fazer isso. Esse daqui, ó. Isso dá stun. Putz, esse daqui dá stun, cara. É, não. O stun é bom. Acho que o stun é melhor. É, o stun, porque... Aí, ó. Aí dá tempo de eu fazer as outras coisas. Aí dá tempo mesmo de eu fazer as outras coisinhas. Calma aí, vambora. Opa! Ó. Stun. Aí eu dou vulnerabilidade. E regaço os inimigos. É o tempo que eu tenho e a brecha que eu tenho pra... Ow! É o tempo e a brecha que eu tenho pra fazer a minha outra magia da vulnerabilidade. Esse é um combão da hora, cara. Esse é um combão da hora mesmo. Ow, rapaz! Aí eu gostei, hein! O que que tem aqui? Dashing. It's haste. Ah. E agora? É deshaste. Cara, eu vou colocar no... Haste por 5 segundos, né? Depois que eu uso... Esse daqui. Drop card. Ó. Aí eu fico com um haste. Mano, da hora! Gostei, gostei. Gostei, ó. Ah, o cooldown. Entendi. Entendi, jogo. Senão ia ser muito apelão. Calma aí. Certo. Pronto. Opa, mulherzinha. Sai fora. Nossa! Sai fora, mulherzinha. Ow! 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 Nossa! Nossa, velho! Me pegou, cara! Ah, a mulherzinha me pegou! Nossa, mano! Certo? Vulnerabilidade, vulnerabilidade. Vambora. A chave verde tá aqui, hein! A chave verde é aqui, hein! Preciso da chave verde Cara, onde que dropa essas chaves? Será que essas chaves só vão começar a dropar Quando o jogo for lançado e tudo mais? Pode ser É possível Rapaz, meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Opa Cara, mano De verdade, cara Esse jogo tá muito legal, cara Eu tô aproveitando bastante, cara, esse jogo Eu tô gostando pra caramba de jogar esse jogo Não sei se dá pra perceber, cara Mas, mano, eu tô gostando pra caramba de jogar esse jogo, cara Tá muito divertido Opa, opa Certo Ai, caramba Nossa senhora O problema é que essas mulherzinhas são tankers pra caramba Ai, caramba Ah, mano, presta atenção, velho Pronto Pronto, matou Matou as duas mulherzinhas Pronto Ai, caramba Pronto Ótimo Pronto, garoto Esse é Levski Ô, eu sou TF Não, deixa eu ver Five of a kind Throw five cards Cara Pode ser legal, hein Pode ser legal, bicho Ó O dano O dano é menor Mas o cooldown não Ahn É de spread Como que seria o spread? Não, não mudou a animação Deixa eu ver Five of a kind Opa Haste Não, esse daqui não é tão legal assim, velho Cara, eu acho que talvez eu pegue spread Nessa outra, sabe Vamos lá Deixa eu testar Cara Mano, calma aí Calma aí Deixa eu ver Ah, mas esse daqui tá 300, mano Essa daqui dá 300 Cara, mas esse daqui parece ser mais legal, sabe Esse daqui parece ser mais legal de verdade De verdade, verdadeira, cara É de flourish Ahn, vou fazer o seguinte Esse daqui tá bom Só que eu vou trocar Eu vou deixar aqui com vulnerabilidade E eu vou trocar esse daqui, ó Talvez spread Não Exo damage Exo damage Exo damage Então aí Ahn, skills next deflation Use more damage Legal Gostei, ó Ó Ah, você fica com Ah Agora eu entendi, cara Black hole Caramba Olha o nível desse black hole É Então Ahn Não, esse daqui é o da luz Starbust Ahn Powerful burst of repelling Cara Eu vou comprar o black hole Com certeza Eu vou comprar o black hole É então Black hole, mano Olha, olha Olha, é então Com certeza Pá Troquei, é Deixa eu ver Adds pull to Adds critical to all CCs Não, stun Stun por 4 segundos, né Não tem como, cara Não tem como, cara Haste Não, tá bom Tá bom desse jeito Tá bom desse jeito mesmo Eu tô bem equilibrado, eu acho Sabe Pá, vai spawnar inimigos Opa Caramba, mano Ficou gostoso Ficou gostoso sim, ó Ficou gostoso Mano Curti, curti, curti Ó Curti, mano Ô, mulher Sai Sai, mulher Ô, filho do mar Cama aí Pronto Opa Opa Ai, mulher Mulher Filha da mãe Cara Mulherzinha Eita porra Que que é isso Não sei Aê É É É É Não, 4 segundos Cara 4 segundos não, bicho 4 segundos não, mano 4 segundos é muita coisa Ô, mulher Pronto Nossa, brustei a mulher, cara Eu brustei a mulher Foi bom Foi ótimo Mano Olha isso Olha isso, cara Cara Eu tô com Eu tô com Eu tô com Eu tô com Um setup muito forte Junto, sabe Ó Mano Eu tô com Um setup muito bom, cara De verdade, cara De verdade mesmo Meu setup tá muito da hora Junto, sabe Tipo, ó Ô, bosta Ó, quantos bichos ficam vulneráveis Eu sargo eles, ó Na bala Ótimo Eles ficam vulneráveis Eu arregaço Bora Nossa, Dandy Eu preciso de vida, Dandy Nossa, Dandy Nossa, 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 Dandy Caramba Chute em Nossa É, Chute em Stars Level 1 Caramba, mano Eu vou colocar É Eu vou levar Eu vou levar a carta aqui Dá mais dano, né Mas com certeza Mano, eu gostei dessa mecânica também Que você Troca A carta Pra ela ficar melhor Sabe Opa Eu gostei mesmo Dessa mecânica Pronto Ih, rapaz Ih, rapaz Toma Eu sou o Dandy, rapaz Nossa Ah, mano Puta merda Eu vou morrer Eu preciso do Pronto, morreu Morreu, mina Morreu Morreu, morreu Então foda-se Morreu, morreu Antes ele do que eu Ai, caramba É, aquele O Black Hole Ele fica um pouquinho parado Uh, gostoso Gostosinho Uh, eu quero ver Isso daqui Ahn É de push Não Ah, é muito fraco Cara Powerful Blust Ó, vamos testar Não, não Mas nem ferrando Mas nem ferrando Meu Black Hole Tá muito mais gostoso Que isso Achei a saída Bora Bora Próximo andar Rapaz Próximo andar Próximo andar Próximo andar Vai brincando Eu não vou ficar Explorando tudo Porque eu já vi Que não Eu não vou conseguir Acessar as chaves Ainda Uh, e aí Nossa, que bonita Que você é É que isso é card slot Com certeza Gold credit Trinkets Ahn Não, não Pink skills Nossa, olha só Mano Evoker Chains Ô, esse daqui É da hora Três fadas Não 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 Trim daggers Cara Firework Eu vou pegar Eu vou começar A colocar nesse daqui Velho Vou começar A colocar nesse daqui Tchararã Estou full health Trinket Eu posso pegar Mais um trinket Puta merda Trap senses Guardian angel Guardian angel Cara Eu vou pegar a vida Não vou pegar bagulho Pra eu tomar menos dano E é, não Não rola não, mano Opa Opa Rapaz Vamos aí Ô, rapaz O cara Opa Ele taca mais coisas Bicho Pronto Eu sou o Gambit Cara Mas perca essas magias Eu gostei, velho Ó Ficou Ficou da hora Opa Ótimo Ô, rapaz Boa Por que que eu tô aqui Um Um black hole Só nele Não sei Mas já tá Já tá Já tá Ô Traps Ô, caralho Bambam Não fala baralho, não Isso Cara Pior que eu tô sentindo que eu tô dando pouco dano, cara Eu acho que eu preciso dar um upgrade nessas cartinhas Na moral, sabe Eu tô sentindo que eu tô dando pouco dano Opa Certo Chegamos aqui, pelo menos Certo Eu preciso dar um upgrade nessa carta do chão, eu acho Ó Vai lá 400 É, talvez nessas cartinhas também, cara Porque ela não é a coisa que dá mais dano entre minhas coisas, né Literalmente Não é a coisa que dá mais dano aqui Vamos aí Vai ter bicho aqui Opa Nossa Certo Ô, bicho elite É então Porque apareceu um simbolinho nele que eu não tinha visto antes Pronto Acho que não Morreu tão fácil que eu acho que não mesmo Certo Cara, esse vulnerabilidade é muito bom, cara Esse vulnerabilidade é muito bom, cara Da vulnerabilidade Ô Ah, não Acho que ele Quando eu dou alguma coisa que dá crítica Alguma coisa assim, velho Crushing blow Sei lá Sei lá, cara Opa Opa Rapaz Toma Toma, rapaz Mano Eu tô gostando pra caramba dessa Dessa combinação de cartas, velho Opa Ô, bosta Eu achei que eu ia conseguir Ai, caramba, velho Aí você tancou tudo Nossa, velho Sai, mano Sai, coelhinho Coelhinho Se eu fosse como tu Tirava a mão do bolso Enfiava a mão no coelhinho Sai daqui Pronto Opa Opa O problema é que você tem que estourar Você tem que dar store nas cartas, sabe? Então É, aqui tem o teleporte Mas eu não tenho chaves Eu não tenho chaves, cara Ô, tem uma chest ali, cara Tem uma chest ali, velho Bora, Dandy Bora, Dandy Sou o melhor mágico de todos os tempos Ou cartas Vai, vai Ô, gostoso Gostoso, hein Muito melhor É, então Ó, muito melhor, cara Adorei Ahn Vamos pra cima Pra cima Vou ver Chave Peguei a chave, cara Garoto Ô, rapaz Calma aí Calma aí Muita calma nessa hora Vamos na moralzinha Opa Ai, caramba Ah, mano Eu achei que eu ia conseguir não apanhar ali, cara Eu de verdade achei que eu ia conseguir não apanhar ali, cara Sabe? Toma Ah, rapaz Tá brincando com o Dandy aqui, rapaz Tá brincando com o Dandinho Opa Ou Inimigo novo Caramba Isso mantém o movimento Ô, rapaz Ô, mano Cara, esse 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 Morte Zinha aí Eu acho que esse Eu acho que esse Totem que tá sumando essas morte Zinhas Eu acho Nossa, velho Nossa, mano Boa 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 Caramba, mano Nossa senhora, mano Uh Vamos ver Não faz isso, velho Caramba Nossa, muito melhor, cara Mas muito melhor mesmo Ó Nossa, velho É o bom que eu posso abrir essa chave Ah, rapaz Ah, garota Agora gostei Ô, rapaz Sai Ah, agora vai dar dano Puta merda, hein Bicho Ah, não Por que que você foi desviar em cima do bagulho, cara Você é burro Você é burro, cara Jumpscare Não Não, eu não quero jumpscare, cara Eu não quero jumpscare mesmo Blook Legal Eu não quero jumpscare, cara Certo Pá, mais um golinho aqui Puta, vai ter mais inimigo aqui Nossa, velho Ai, caramba Cara, esse palhacinho é complicado Olha isso, cara Eu não consigo parar pra atacar as magias com ele Estunei Estunei e morreu Blueprint Ah, é blueprint Eu tô pegando vários blueprints, rapaz Da hora Gostoso Chave roxa Ô, rapaz Eu não posso sair desse lugar Eu entendi Eu entendi Caramba, meu irmão Boa Ah, droga Boa Calma aí Ô, excelente Matei os dois Matei os dois mesmo Excelente E cadê o último? Não, o último morreu já O último já Foi pro saco Rapaz do céu Meu Deus Esse, esse Mano Esses Puta que pariu Mano, ele toma defesa Eu tenho que matar o Totem primeiro Caramba Eu entendi Puta merda, velho Hold potion Puta Eu preciso Curei Nossa senhora Spawn Spawn Spawnou mais inimigo Ah não, não é Não é que eu não posso sair não É defesa pros inimigos Cara Puta Que pariu Nossa senhora Esses palhacinhos são fodas Toma Nossa senhora Mano Boa Boa Caramba Meu irmão Caramba Pronto Pronto Caramba Mano Esse skill tá muito forte Velho Meu Deus Ah mano Eu tô apanhando muito Bicho Não dá pra você Não dá pra você ir nas balas Né Ota Boa Boa 06 Opa Nossa palhacinho Cuidado Cuidado com o palhacinho Toma Rapaz Toma Não Gostei bem mais do que os mísseizinhos Toma Toma Rapaz Mano Esse skill de estourar é muito boa Quando ela tá com dano Sabe Bora Bora garoto Uh A saída Cara Agora eu quero explorar Tem mais coisa aqui Tem muito mais coisa nesse andar Bicho Uh Tererê Até porque eu vou precisar ficar mais forte Cheio o shop Uh O que que tem no shop pra mim Black hole Ah Cometa Caramba Que da hora mano Death Charm Não Mas eu não quero comer tão não Ah Tem uma passagem Tem uma passagem pra cá Vamos pra cá Vamos explorar tudo esse andar Vambora Vai ter inimigo aqui Uh Tem um chest Ótimo Boa Ótimo Toma Pau Rapaz Rapaz Não É Não Ahn Eu já explorei o andar inteiro Cara Eu não tenho uma chave Ou eu tenho chave Não Eu não tenho chave mesmo Eu não tenho nenhuma dessas chaves Então Próximo andar Rapaz Ah meu garoto Caramba Eu tô indo bem rapaz Olha Eu tô indo bem mesmo Ah Cascade Eu vou colocar isso daqui Certo Dei um lock no bagulho Cara Eu vou colocar Store credit É Vamos ver Thring daggers Ah Massive daggers Bleed Hum Deixa eu ver Ah Não gostei dessa magia não Cara Ela demora Pra eu pegar de volta Sabe Ó Cara Eu acho Eu acho que tem uma coisa legal Pra eu Aqui Opa Aí Acho que tem uma coisa legal Ó Eu posso colocar em vez de Dexter damage Ó É desbleed Não O dano é melhor O dano é maior O dano é maior mesmo Ó Porque adicionar bleed Não Adicionar bleed Não vai ser legal Pra mim Não vai ser legal Pra mim mesmo Uh Uh Cara Muito melhor Cara Ó Apesar que o dano É dano Mano É cooldown Velho É É cooldown Velho Não tem o que Não tem o que fazer É cooldown Trinket Vamos lá Trap sense Cara Eu só posso colocar um desses dois Tomar mais dano de melee Ou tomar mais dano de range Menos dano de melee Ou tomar Eu vou tomar menos dano de range Cara Porque eu acho que Oh Rapaz Calma aí Calma aí Calma muita Cadê a vida Cadê a vida Cadê minha vida Cadê minha vida Cadê minha vida Cadê a minha vida Jogo Você não Você não me recuperou Você não me recuperou Pra andar É boss É boss Cara Cara Ele não toma stun Claro É um boss Oh Rapaz Oh Mano Continua a correr Cacetada Cacetada De banana Bananada Bananada De cacete Nossa Velho Meu Deus Oh Fiquei no cantinho Nossa Velho Oh Meu Deus Caramba Esse boss Tem que ficar sempre no meio Velho Ele não pode Ele não pode ficar no canto da tela Meu Deus Meu Mano Corre Oh Ele não pode ficar no canto da tela Meu caneco Oh Meu Deus Aí pegou Cara Bossinho pintor do caramba Pintorzinho do caramba Ô rapaz Nossa O bom que o cooldown é bem rápido Do meu Não tão rápido quanto eu gostaria Mas Meu Deus Ah Ah Mano Não deu Eu tentei desviar Mas Não deu o cooldown Meu Deus Oh Ótimo Fica aí Caramba Velho Aí caramba Meu Deus Corre Ah Filho da mãe Não Filho Não deixei Puta Que pariu Puta merda Puta porra É muito rápido Cara Ah Nossa Nossa Velho Caramba Velho Quando eu pego É Aqui eu não tinha o que fazer Nossa senhora Me dê a mão Cuidado meu Dendizão Meu Deus Ah Eu vou morrer Eu vou morrer Cara Ai Caceta Mano Tô com um de vida Meu Deus Puta merda De novo Essa magia não Velho Caceta Puta merda Boss fedido Fedorento Velho Eu tô preso Ah Não Mano Eu não tinha o que fazer Eu fiquei numa sinuca de bico ali Cara Caramba Velho Mano Pior que foi muito quase Velho Foi muito quase Ah E bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa aquele like Comente E se inscreva no canal Pra mais vídeos e lives Todos os dias Lembrando Hoje tem live Às seis da tarde Então vejo vocês mais tarde Tchau 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 Tchau